Deixa eu dar uma olhada agora nas imagens aí do condomínio da Rua Botuverá, na Itopá Vazinha. Daqui a pouco vai ter o meu bairro é 10 da Itopá Vazinha também já já aqui no BG. Mas olha só, a polícia militar juntamente com a comunidade fazendo um belíssimo trabalho ali nesse condomínio popular que inclusive foi um dos primeiros ali que surgiram, né, do antigo Minha Casa Minha Vida, onde a prefeitura começou a tirar dos nossos morros aí perigosos, né, áreas de risco, colocar as pessoas num local mais seguro, só que aí vieram, né, os condomínios com outros problemas sociais. É muita gente num lugar só, né, isso aí são imagens antigas ali, né. Olha só como é que estava a pintura do condomínio, o campo abandonado, sujeira, né, tudo quebrado, destruído, mal cuidado, um ambiente totalmente hostil, né, facilitando a vida dos bandidos, o tráfico de drogas. E essas são imagens de ontem do Alexandre Oliveira, nosso cinegrafista, que foi lá fazer essas imagens aí com as crianças, como é bonito ver a criançada, né, recebendo materiais ali para atividades recreativas, atividades esportivas, chuteiras, coletes, enfim, todo um equipamento, né, para brincar no campinho de futebol, né, você que está nos assistindo aí, jogava antigamente, né, no campinho de futebol da sua comunidade, isso aí faz bem para todo mundo, é esporte, é lazer, é cidadania, e é isso que esse pessoal precisa nos condomínios populares. Olha só, que imagem bacana, a criançada brincando ontem à tarde lá, aproveitando o dia gostoso, é isso que tem que ter, o condomínio foi pintado já com a comunidade e a polícia trabalhando ali, deram uma ajeitada no muro, fecharam, tudo estava quebrado, eles consertaram, né, quer dizer, está um outro ambiente, um outro ambiente ali para o pessoal conviver no condomínio popular do Minha Casa Minha Antiga, Minha Casa Minha Vida, na rua Botuverá, no bairro Itopavazinha. Meio dia e dezoito agora, e o comandante da Polícia Militar, o Jefferson Schmidt, está ao vivo com a gente aqui, e é o comandante regional da sétima região da PM aqui no Vale do Itajaí, porque eu estive lá com o comandante quando eles começaram essa Operação Fênix, de uma espécie de pacificação nesse condomínio ali, e que resultados que nós temos em comandante. Ontem essa entrega aí bem bacana também, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. A Operação Fênix, ela começou em abril, dia 12 de abril, na parte interna do condomínio, mas já estávamos trabalhando na parte de sufoco, a criminalidade, desde outubro do ano passado. A parte que nós estamos fazendo agora é a parte de restabelecer a ordem e também a função social daquelas propriedades. Haja vista que elas estavam abandonadas, desleixadas, você viu ali, ainda não foi pintada, foi só feita a lavação e já deu um outro nível, né, para aquele ambiente. E agora nós estamos trabalhando no desenvolvimento infantil, fazendo com que a gente reestruturasse aquele playground que tinha ali para as crianças brincarem e também o Campinho de Aranhão, onde eu joguei quando era pequeno, você jogou quando era pequeno nesses lugares. E agora ali nós levamos através de doações de empresários e de uma escolinha de futebol aqui da cidade, bolas novas e algumas usadas e também uniformes, coletes para eles se dividirem para jogar e calçados apropriados para jogar naquele campinho ali para não acabar se machucando. Fizemos toda uma reestruturação, fizemos a teoria da janela quebrada, ao contrário, fizemos o muro junto com o condomínio, o portão de acesso já está colocado, vai ser feita agora a pintura do muro e também da parte externa dos blocos, né, ali o que está vendo, aquele muro lá atrás ali do Campinho da Quadra, vai ser todo ele pintado, revitalizado, vai ser colocado uma tela, aquele muro lá vai ser pintado. Estava aberto lá porque ali dá acesso ao mato e ali ficava, né, gente ruim, né. Ali dava acesso ao mato e aí aquelas pessoas que se usavam daquela área comum ali para traficar droga e para também usar da droga, eles quando a polícia militar chegava, eles corriam para o mato, né. Agora não, agora está tudo fechado, o ambiente está controlado o acesso. Colocamos, é o único condomínio Minha Casa Minha Vida do Brasil que tem uma câmera de vídeo monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, ligada diretamente na central da polícia militar. Aproveitando isso até, comandante, tem, né, certamente moradores de outros condomínios populares aí nos assistindo agora, dá para colocar câmeras em outros condomínios também e esse exemplo que a gente está mostrando aqui da Rua Botoverá, a polícia tem como levar para outros lugares, exemplo Santa Maria na região do Progresso. Rodrigo, desde que eu assumi o comando do 10º Batalhão aqui há 5 anos atrás, eu venho falando que nós temos focos problemáticos nesses condomínios e a polícia militar sempre se colocou à disposição para tentar verificar uma solução para isso. O que nós estamos fazendo no condomínio da Rua do Botoverá, lá no Parque das Lagoas, é fazer um case de sucesso para mostrar que é possível, com boa vontade e com colaboração de todos, a gente pode conseguir reverter a situação que está acontecendo nesses condomínios. O que for possível da polícia militar fazer, no caso das câmeras de vídeo monitoramento, nós estaremos fazendo, até porque a central pertence à 7ª região e ela controla todas as câmeras do Bente V que temos na cidade, inclusive essa que foi colocada dentro do parque. Temos disposições de colocar em outros lugares? No momento, ainda não. Mas a possibilidade de conseguir ajuda de empresários, de moradores, como nós fizemos até no próprio Botoverá ali para pintura, nós conseguiremos fazer sim a melhoria em outros locais, não só de Blumenau, como também em outras cidades que pertencem à área da 7ª região. Até porque isso ali é um condomínio privado, né? Querendo ou não querendo, tem um síndico, né? Então deveria funcionar, se organizar de uma forma diferente do que a gente vê hoje, né? Que a bandidagem toma conta. Vou colocar de novo aqui a Santa Maria, tem gente que tem que sair, é obrigado a sair do seu apartamento porque não tem condição de viver lá. Rodrigo, é muito fácil dizer que aquilo ali é um condomínio privado, porque se tem a ideia de que é um condomínio. Todavia, ele se trata de um condomínio de habitação, de interesse social, completamente diferenciado de outros condomínios que nós conhecemos na prática. Inclusive, existe um capítulo específico para ele no plano diretor da cidade, para que possa-se fazer algumas coisas ali, regramento daquele local para utilizar, para que aquelas pessoas possam usar aquele solo, poder ter, e tendo a sua vida muito boa, harmoniosa em sociedade e restabelecer aquilo que eles perderam há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então, é possível, sim, fazer, desde que tenha boa vontade, o entendimento legal do que é aquele condomínio e fazer com que as forças possam se auxiliar e melhorar a condição de vida daquelas pessoas de bem que moram lá e que estavam sendo vítimas do crime organizado. Nossa torcida é para que esse bom exemplo da Rua Botoverara e Topavazinha se espalhe para todos os condomínios populares de Blumenau, do Vale de Santa Catarina e que sirva até para o Brasil inteiro. O projeto é inédito. É o primeiro que está sendo feito a nível até de Brasil mesmo. Não existe nenhum nesse sentido ali. Quero lembrar que a Polícia Militar, ela entrou pacificamente ali. Nós não prendemos ninguém, nós não disparamos um tiro, certo? E as ocorrências, tanto na Rua Botoverara, como também dentro do próprio condomínio, despencaram nos últimos dois meses. Inclusive, hoje à tarde, eu devo estar mandando as estatísticas da nossa operação nesse segundo mês. Já quer antecipar alguma coisa aqui, comandante? Vai lá. Por enquanto, não. Por favor, peço que antecipe. Vai lá, já que está ao vivo aqui. Vai lá, comandante. Não, eu gosto, sabe que eu gosto de tratar a imprensa todos os iguais, né? Tá bom, mas uma dica só. O que diminuiu quantos por cento lá? Chegamos a quase a zero na tráfica de drogas. Nos últimos meses agora? Nos dois meses, nos dois meses da operação. Nos dois meses não teve nenhuma prisão por tráfico ali? Não, dentro do condomínio nada. Antigamente era todo mês, toda semana? Toda semana nós tínhamos operações ali que faziam apreensões não só de drogas, apreensão de menores, inclusive, que estavam servindo para a venda do tráfico de drogas, e também armas. Já tivemos ali dentro do próprio condomínio a prisão, a apreensão de até simulacros de armas longas, calibre 12, que lá dentro amedrontava as pessoas de bem que lá moravam. Onde o bem está plantado, o mal não se cria. Essa que é a verdade. Comandante, obrigado pela participação aqui ao vivo. Eu que te agradeço, Rodrigo, eu queria deixar um presente para ti, que eu sei que tu jogou bola esse final de semana, me convidou e eu não pude ir. É um cartão meu da época de arbitragem aí, ó. Então faz aqui, o amarelo. Um amarelo para divertir as pessoas que temos que estar todos juntos, e vermelho para a violência e o consumo de drogas. Boa. Esse é teu, meu irmão. Obrigado, obrigado pelo cartão aqui, comandante. Até a próxima, valeu.